Oi, gente! Hoje a gente vai fazer um desenho super lindo. Do nosso jeito, né? Do nosso jeito, é claro que sempre é do nosso jeito. Puxou? Não, acabou! Vai começar? Você vai deitar aí? Ô, para! Você tá estragando! Pra cá, bebê? Não, não dá pra você deitar aí, bebê. Não dá, bebezinho. Você não é o centro das atenções, não. Vou deitar aqui. Vamos ver. Me dá uma folha de teste. Uma folha de teste. Obrigada. Será que na boca vai ficar bom? Não sei não, hein? Não sei se não, hein? Um gato no mar voando pro céu Assim a menina avião de papel Um gato, um gato voando no céu Assim a menina avião de papel Um gato, um gato, um gato no céu Assim a menina avião de papel Vou pintar com essa caneta Vou pintando a pele dela assim Que linda essa cor Tive uma ideia Que eu não sei se vai funcionar misturar a caneta No papel, é claro Vamos lá Começando pelo mais claro Esse Com Esse Olha mãe, descobrimos um novo tom de pele Olha Misturei o beijo com a rosa clara Às vezes a gente faz uma cor nova, né? Agora eu vou continuar pintando a pele dela com o beijo Eita, o rosto dela é gigantesco, gente Como não estamos saindo isso antes? Droga, eu vou ter que pintar tudo isso Mas antes eu vou pintar o resto dos detalhes Antes que eu cubra Tá ficando lindo É igual você fez Nem sei se vai acabar a tinta no meio do caminho Pode ser, né? Porque eu odeio isso Mas eu acho que não vai acabar, amor É Se deu até aqui, com certeza dá até aqui É Porque até aqui é bastante Uhum Do outro lado, também É Mãe, não encosta em mim, por favor Desculpa Porque você não vai fazer eu errar a caneta posta E você sabe Que quando eu erro fica muito triste Eu também Mas a gente tem que consertar daí, né? Não dá pra consertar com a caneta posta Claro que dá Não A gente sempre dá um jeito Mas o mesmo jeito, eu não quero rosa na paisagem Sim Ainda mais esse rosa pink Que não combina nada Com a paisagem Só tô fazendo em volta do óculos Porque a paisagem está na frente dela Tudo bem se borrar um pouquinho pra dentro Mas Muito pra dentro Daí não dá certo Né? Pronto Olha Assinei Aqui em cima Gente Eu vou deixar a mamãe aqui um pouquinho, tá? Já acabei meu desenho Vou deixar a mamãe aqui um pouquinho Isso Pra sentar no meu lugar Deixa eu levar o desenho pra eles verem Total É Os detalhes, ó E Mãe, capa está ainda na sua vontade Pode usar o meu Tá bom Eu vou usar o teu então Porque o capuxo já roubou o meu lugar É Isso Você tem nada de tirar Só deixa eu pegar meu chinelo aqui E a Amélia também, né? E vou ver o que o papai está fazendo Isso, vai se ele precisa de ajuda, né? Olha Tó Obrigada Pronto Agora o capuxo vai sentar no meu lugar E você no meu lugar? Isso Eu vou lá na cozinha Depois eu volto, gente Tô Obrigado. 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 Tchau. 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 Ai, tava super bom. É? A sopa tá super... Ai, que linda! Você tá pintando tudo de lápis? Uhum. Eu tô pintando de lápis e caneta. Na verdade, de óculos de lápis e... A paisagem do óculos de lápis e o resto de caneta. Alguns pontinhos de... Posca. O meu nome de Posca. E o óculos dela de Posca. Legal. Tá ficando lindo. Só deixa eu falar. A mesa já tá pronta. A gente já pode comer? Já. Então vamos lá. Mas mãe, só deixa eu falar uma coisa. Só vai ter torradinha e creme de espinafre, tá? Tá bom. Não tá bom? Tá. Uhum. Então tá bom. Olha, eu tô numa mesa de feijão. Entendeu? Uhum. Tinha na cadeira de feijão. Uhum. Eu vou descer lá. Uhum. Mãe, depois você continua. Uhum. Senna, eu vou esfriar a sopa. Uhum. Eu adoro. Ela quentinha. Eu vou descer lá. Uhum. Você pausa o vídeo e depois continua. Como sempre. Eu vou descer. Eu tô indo já. Tchau. 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 Obrigado. Tchau, gente. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Fiquem no canal. Ativem o sininho para receber mais vídeos. Um beijo.